Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Papá! Vamos pra pracinha? Vamos, filhinho! Eu adoro pra pracinha! Vamos lá! Eba! O Pintinho Amarelinho e o Papai e o Galo Carijó foram na pracinha! Enquanto isso eu vou arrumar uma festa surpresa de aniversário para eles! O bolo, os brigadeiros, os chapeuzinhos e também o suco, os balões! Minha festa está pronta! Agora é só esperar os convidados chegarem! Bem-vindo, amiguinhos! Pá, ó, 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 ó! Pá, ó! P-vindos pra casa, filhinho? P-vindos! Pessoal, eu vou apagar a luz, tá bom? Tá tudo em tudo Passando aí a luz Parabéns, Pintinho E para você Pensa na bebida Pensa na bebida Muitos anos de vida Parabéns pra você Pensa na bebida Pensa na bebida Muitos anos de vida Olha quanto presente, Pintinho É, é Bob Eu ganhei muito presente Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Beijo